Oi gente, mais um que rolou a semana em um minuto. Esforço concentrado para a votação da reforma tributária. Ainda não é o texto que a gente quer, que incide sobre o coração da desigualdade brasileira, que é o desigual sistema tributário que a gente tem, mas é um primeiro passo. IPVA para jatinho, fim da guerra fiscal entre os estados, simplificação dos impostos, zerar imposto para a cesta básica, vamos seguir na luta por uma reforma tributária antirracista e que promova justiça para o nosso país. Teve escuta do Silvio de Almeida, nosso ministro de Direitos Humanos, e da querida Manuela Dávila, que apresentaram o relatório final do grupo de trabalho contra o ódio e o extremismo no Brasil. Teve também reunião no Ministério da Saúde com a querida ministra Marina Silva e nosso querido deputado Tulio Gadelha, para pensar a justiça climática nas nossas cidades. Teve também celebração dos 10 anos da Secretaria da Mulher, que tem à frente Benedita da Silva, e o lançamento da campanha Elas Ficam Contra a Desigualdade de Gênero nos parlamentos. E por fim, Conferência Nacional de Saúde. Viva cada trabalhador da saúde. Até semana que vem.